Olá, boa noite. Foram aprovadas na manhã de hoje, na Câmara Municipal, as propostas enviadas pelo prefeito de Manaus de aumento salarial dos servidores da saúde e da educação. Mas o reajuste será dividido em duas parcelas, sendo a segunda paga só no início de 2017. A oposição bem que tentou garantir o pagamento em parcela única, mas as emendas foram derrubadas. Logo no início da sessão, na manhã desta quarta-feira, os vereadores resolveram aprovar o regime de urgência para a tramitação dos projetos da prefeitura que reajustam os salários dos servidores da educação e da saúde na capital. Com a aprovação dos projetos aqui na Câmara Municipal de Manaus, que permitem os reajustes, cerca de 15 mil servidores da rede municipal de educação e cerca de 12 mil servidores da Secretaria Municipal de Saúde deverão ser beneficiados. O reajuste dos professores e demais servidores da educação do município deve ser de 9,28%, pago em duas vezes. 5% retroativo a 1º de maio e a segunda parcela de 4,28% a partir de janeiro do próximo ano. O reajuste na saúde deve ser de 9,9%, também a ser pago em duas vezes, sendo a primeira parcela de 5% retroativo a 2 de abril e a segunda de 4,9%, com previsão para janeiro de 2017. Mesmo sendo um ano eleitoral, mas há uma previsão legal do reajuste conforme a taxa da inflação dos últimos 12 meses dentro do plano de cargos, carreiras e salários desses dois segmentos, educação e saúde. Sabemos também que é o que a prefeitura pode, neste momento, oferecer aos professores. Tanto é que a informação que eu tenho do secretário de Finanças é que 100% dos recursos do FUDEB serão utilizados para folha de pagamento este ano, da Secretaria Municipal de Educação. Então é um momento difícil, é um momento delicado, que quando se vai dar um reajuste, nós temos que ver com cautela e traçar, inclusive, uma projeção segura. O vereador Valdemir José, da bancada de oposição, chegou a apresentar uma emenda a fim dos reajustes salariais serem pagos em única parcela, mas a proposta foi rejeitada. A Câmara Municipal, como poder, acaba ficando menor do que ela podia fazer realmente ao estudar, ao poder fazer propostas mais, digamos assim, mais elaboradas para poder contribuir nessa situação. O Ministério Público Federal, no Amazonas, divulgou hoje a segunda avaliação nacional do ranking da transparência, que é baseado na análise dos portais da transparência de todos os estados e municípios do país. As notas mostram um avanço na divulgação de dados pela internet no estado e na capital, mas o índice ainda está abaixo da média nacional. Por outro lado, prefeituras dos municípios do Alto Solimões se mostraram mais transparentes do que Manaus. O Brasil avançou em transparência. Estados e municípios melhoraram em 31% nos últimos seis meses a prestação de contas com a sociedade sobre gastos públicos. Foi o que revelou hoje o ranking nacional da transparência, feito pelo Ministério Público Federal por meio do núcleo de combate à corrupção. Desde a primeira avaliação, nós tivemos uma nota, infelizmente, muito baixa, mas a partir dela nós pedimos diversas recomendações. Em uma escala de 0 a 10, a nota do Brasil passou de 3,90 em 2015 para 5,15 este ano. Já no Amazonas, o índice da transparência geral apontou uma evolução na prestação de contas na internet. Passou de 2,87 para 3,93. Manaus, no ranking das 27 capitais mais transparentes, ocupa a 19ª posição, mesmo saltando de 3,90 para 7,70. Apesar do crescimento das notas, existem municípios do Amazonas que preocupam o MPF. Dos 62, os menos transparentes são Urucurituba, Borba, Careiro Castanho, Tabatinga e Jutaí. Com o resultado dos dois ranks, 40 municípios se tornaram alvos de ações civis públicas. No caso da Prefeitura do Careiro Castanho, o caso é mais sério e já existe investigação criminal acontecendo em Brasília a respeito da falta de transparência com gastos públicos. Nós entendemos que há um descaso por parte do prefeito local em relação à questão da transparência. Então, além da ação civil pública que nós já propusemos, nós entendemos que há sim a necessidade de avaliar a responsabilidade do prefeito por ato de improbidade administrativa e a sua responsabilidade criminal. Em uma visão estadual, o ranking do MPF conseguiu mostrar que no Amazonas o melhor portal da transparência é o do município de Benjamin Constando Alto Solimões, seguido de Itacoatiara, Maués e somente em quarto lugar aparece a capital Manaus. Em municípios muito distantes da capital, eles tiveram um avanço expressivo, inclusive ficando em primeiro lugar à frente de Manaus. Então, esse argumento que muitas vezes alguns prefeitos usam, alguns gestores públicos usam de que as dificuldades do interior inviabilizam o cumprimento das exigências legais, ele não é verdadeiro. O que falta, na verdade, é um pouco de empenho e de vontade política, no meu modo de ver. O Ministério Público Federal ainda não sabe dizer a data exata de quando uma próxima pesquisa como esta será realizada, mas garantiu que a metodologia da próxima vai ser mais severa. O Tribunal de Contas do Estado deve notificar até o fim desta semana todos os municípios que têm festas programadas para que deem explicações ao TCE sobre os eventos. Caso contrário, eles poderão ser cancelados. A medida visa evitar gastos exagerados em um período de retração da economia. Os detalhes com Caio Fonseca. A representação partiu da própria presidência do Tribunal de Contas do Estado. Todas as prefeituras que vão realizar ou realizaram festas em seus municípios terão de enviar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas cópias integrais dos contratos dessas festas. O que o Ministério Público de Contas quer saber junto ao TCE é se não existe algo errado nestas contratações diante do cenário econômico de muita dificuldade que os municípios do Amazonas enfrentam. A representação foi aceita por unanimidade na terça-feira pelo colegiado aqui no Tribunal de Contas do Estado. A maneira pela qual o Tribunal vai agir é alertando sobre isso e também fiscalizando sobre a contratação dessas festas. Porque o Tribunal tem a competência para fiscalizar, por exemplo, o processo licitatório. Essas pessoas estão sendo contratadas com inexigibilidade de licitação, está havendo licitação para a contratação da infraestrutura necessária para a festa. Na sessão de ontem, duas festas chamaram a atenção dos conselheiros. A primeira, a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo, que este ano, agora em junho, teve a presença dos cantores Lausantana, de Axé, e o cantor sertanejo Gustavo Lima. Que chamaram a atenção porque os shows normalmente desses artistas têm valores bem elevados. Assim também como chamou a atenção a festa da Sardinha em Jutaí, que ainda vai acontecer e deve ter a presença dos sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. O show normalmente da dupla não sai por menos de meio milhão de reais. É surpresa para todos nós que o município tenha dinheiro para gastar com festas e, sobretudo, gastar muito, trazendo atrações nacionais para municípios do interior do Estado. A nossa preocupação é saber se o município tem condições de arcar com essas despesas. Assim que as prefeituras receberem as notificações para prestarem informações ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, elas terão um prazo de cinco dias para responder a demanda. Caso contrário, muito provavelmente, alguns processos licitatórios poderão até ser suspensos pelo próprio TCE. Processos esses ligados às festas destes municípios. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. Moradores do bairro Armando Mendes fizeram um protesto esta manhã contra a falta de água que já dura mais de uma semana. De acordo com os manifestantes, o problema já ocorre antes mesmo da manutenção das bombas do Proama. Gritos de reivindicação que podem ser entendidos como pedidos de socorro. De acordo com os moradores do bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, o desabastecimento de água já ocorre antes mesmo do problema detectado nas bombas do Proama no início da semana. Essa desculpa não vale para o bairro do Armando Mendes porque não é esse final de semana que ocasionou o problema da bomba aqui do Proama. Já vem se alastrando, se arrastando por muito tempo. Aqui, principalmente na parte alta do bairro do Armando Mendes, é uma precariedade. Não tem água. As pessoas têm que comprar água para poder trabalhar, inclusive. O presidente do bairro ainda afirma que a falta de água se agravou depois que os funcionários que trabalham no reservatório que abastece o bairro foram demitidos para dar lugar a um sistema de abastecimento automatizado. Nós estamos cansados. Nós não queremos aqui ficar fechando rua todas as semanas, todos os dias. Nós queremos é água. Nós pagamos para isso. Então nós queremos ter o direito que encontrar até 12 horas por dia. Isso nunca aconteceu no bairro do Armando Mendes. Desde o início da semana, milhares de moradores das zonas norte e leste de Manaus estão com o abastecimento de água comprometidos. Lá no Bragamento também, lá na zona leste, lá está desde quinta-feira sem água lá. Carro-pipa de água não aparece, já foi solicitado. Só se pagar carro-pipa, é 10 reais para poder encher um camburão de 500 litros lá. Por meio de nota, a Manaus Ambiental informou que a falta de água no bairro Armando Mendes é resultado dos furtos de cabos de energia ocorridos nos dias 3, 4 e 7 deste mês e que a concessionária já trabalha na reposição desses cabos para normalizar o serviço de abastecimento na região. Um soldado foi preso, acusado de participação na morte de um sargento da aeronáutica ocorrida na última segunda-feira. Um primo do suspeito, que teria efetuado o disparo, segue foragido. O soldado Brando Silva da Silva, de 22 anos, confessou a participação na morte do sargento Melquisedeque da Paixão Dias. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira no centro da capital. Para a polícia, o militar alegou que estava sendo cobrado pela vítima que havia emprestado a ele pouco mais de 3 mil reais. No dia do crime, com a promessa de quitar a dívida, o suspeito, acompanhado de um primo, se encontrou com a vítima na base aérea. De lá, os três saíram no carro do sargento. Durante o trajeto, Brando teria informado que não tinha todo o dinheiro, o que motivou uma discussão. Quando o veículo estava parado em um semáforo no cruzamento da rua Ramos Ferreira com a avenida Getúlio Vargas, o sargento foi alvejado na cabeça. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o soldado, que ainda estava fardado, e o primo, fogem a pé levando a arma do sargento, um revólver calibre .38 que ainda não foi apreendido. O autor do disparo, Branderson Matos da Silva, segue foragido. O soldado foi indiciado por homicídio qualificado e subtração de arma e deve ficar preso na base aérea de Manaus. Um motorista de um ônibus foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. De acordo com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, o ônibus voltava da primeira rota sem passageiros, quando foi abordado pelo suspeito. Na fuga, ele atirou no ombro do motorista. A vítima foi socorrida, passou por um procedimento cirúrgico, mas já recebeu alta. Ainda segundo o Sinetran, entre os meses de janeiro e março deste ano, já foram registradas 826 ocorrências nas 10 empresas que operam o serviço na cidade. E o prejuízo já passa de R$ 167 mil. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Manaus e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Carauari, o tempo fica encoberto e a possibilidade de chuva, mínima de 25 e máxima de 28 graus. E em Vira, o tempo fica encoberto, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Mesma previsão para a presidente Figueiredo, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, foi homenageado na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus. A solenidade foi acompanhada por autoridades e lideranças políticas do Estado. Flávio Pascarelli foi eleito no mês passado presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas para o Bienio 2016-2018. Esta manhã, ele recebeu na Câmara Municipal de Manaus a medalha de ouro Cidade de Manaus, entregue a personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à capital amazonense e ao Estado. Nós estamos hoje homenageando o presidente eleito. Essa medalha estava desde 2014 para ser entregue. A homenagem que se faz hoje é uma carreira na magistratura de mais de 32 anos de trabalho, ou seja, coroada, numa singela coincidência, há poucos dias de ele assumir um grande desafio que presidia o nosso Tribunal de Justiça do Amazonas. O novo presidente do Tejan, que só deve assumir em julho, falou sobre a dificuldade de administrar em meio à crise. Pascarelli, inclusive, defendeu que é preciso rever o percentual que foi cortado sobre o valor do repasse da Assembleia Legislativa do Estado ao Tribunal de Justiça a partir desse ano. Nós pretendemos reavir o que perdemos da Assembleia Legislativa. É preciso entender que o Poder Judiciário cumpre uma das missões que toda a população espera. Em torno de 7 milhões, o Judiciário perdeu para a Assembleia. Mas essa foi uma decisão entre o Tribunal, alguns embargadores e o presidente da Assembleia. Portanto, foi uma decisão democrática. No meu entendimento, é hora de nós rediscutirmos essa questão. O evento para a entrega da medalha reuniu autoridades e personalidades políticas. O vice-governador Henrique Oliveira, pré-candidato à Prefeitura nas eleições municipais de 2016, comentou sobre as informações de bastidores de um possível apoio dos aliados do governador José Melo ao seu projeto político. Os deputados estaduais que quiserem ingressar, que quiserem me apoiar, que quiserem conversar, para traçar um projeto importante para Manaus, um projeto de desenvolvimento, será muito bem-vindo. Mas eu desconheço qualquer tipo de articulação. Henrique não vê um racha na relação do governador com o prefeito Arthur Neto, que vai concorrer à reeleição e que teria o apoio de José Melo e do senador Omar Aziz. Eu não vejo por que o governador voltar atrás, nem o senador Omar Aziz voltar atrás desse raciocínio. Esta manhã, a presença do ex-governador do estado e ex-prefeito da capital, Amazonino Mendes, chamou a atenção dos vereadores na sessão de homenagem. Ele foi até questionado sobre a sua saúde. Todos nós temos problemas de saúde. Agora eu estou com 76 anos de idade. Estou inteirão. Melhor do que quando eu estava na prefeitura. Eu estava muito doente naquela época, muito doente, e com a maior carga administrativa que eu tive na minha vida. Mas Amazonino afirmou que não tem mais disposição para governar, ao ser questionado se ainda viria a ser candidato nas eleições. Não, não. Esse meu tempo, meu tempo passou. Eu quero ajudar, colaborar, no que eu puder, como cidadão, é minha obrigação. Seis pessoas foram feitas reféns durante uma tentativa de assalto a um escritório de administração no início da tarde de hoje, no centro de Manaus, Orestes Litaif. Três bandidos armados chegaram a pé, renderam um funcionário que estava no estacionamento. Esse funcionário e outras cinco pessoas foram feitas reféns. Toda a ação dos bandidos durou cerca de 40 minutos. A polícia chegou no local, mas os bandidos já haviam deixado o escritório sem levar nada. Ninguém ficou ferido. Orestes Litaif, para o Bande Cidade. O Amazonas voltou a registrar queda na produção industrial no mês de abril, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o resultado também é negativo. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram uma queda acentuada da produção industrial do Amazonas nos últimos 12 meses. Com um recuo de 18,1%, o resultado do PIN foi o pior do Brasil. O desempenho mais negativo foi registrado no setor de máquinas e equipamentos, que incluiu os aparelhos de ar-condicionado. A queda foi de 45,2% no último ano. Outro setor que registrou queda na produção foi o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 31,4%. A fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, como televisores e aparelhos de DVD, também recuou 31,1% nos últimos 12 meses. Na comparação entre abril deste ano e do ano passado, a indústria local teve queda de 21,3%, resultado que só não foi pior que o do Espírito Santo, que registrou queda de 21,9%. Outro sinal de que a indústria amazonense não vai bem foi a queda no faturamento das empresas, de 33,17% neste ano. Por outro lado, o desemprego segue aumentando. Em abril, foi registrada a ocupação de 81,9 mil postos de trabalho, a menor média mensal desde 2004, quando as indústrias do Amazonas empregavam pouco mais de 80 mil trabalhadores. E ainda falando sobre eleições 2016, o Partido Trabalhista Cristão anunciou na manhã de hoje apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos, do PR, na disputa da Prefeitura de Manaus. O PTC é o quarto partido a declarar apoio ao ex-deputado estadual, que também já recebeu garantia de aliança do PT, do B e do PEM, para lançar pelo menos 186 nomes na disputa à Câmara Municipal. O Bande Cidade de hoje fica por aqui, mas a gente continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias e também rever as nossas reportagens pelas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Bande. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.